Muito brega Cinturinha pra frente Toma, toma, cabecinha, cinturinha Toma aqui, toma, que toma Toma aqui, toma, que toma Toma aqui, toma, que toma Ô, cabecinha, cinturinha pra frente Toma, toma, cabecinha, cinturinha pra frente Toma aqui, toma, que toma Toma aqui, toma, que toma Toma aqui, toma E tá pegando, hein? Tá estourando E no Brasil, Itajeral tá comentando E deixe open, que é melhor Aqui o menino chama, mãe não vê Com a cabecinha, cinturinha Pra pedir que toma, toma Com a cabecinha, cinturinha Toma aqui, toma Com a cabecinha, cinturinha Pra frente que toma, toma Com a cabecinha, cinturinha Pra frente que toma Com a cabecinha, cinturinha Derruba o Murilo Bolonquista nas teclas, hein? Aí é moral, hein? E aí? Produções Acha que é desse jeito, tu vai me enganar Sua cara de santa, você não vai me agradar Minha pegada é quem te conhece Varaz da nada Na salinha, ti na hora Deu uma sentada Acha que é desse jeito, tu vai me enganar Essa tua cara de santa, você não vai me agradar Minha pegada é quem te conhece Varaz da nada Na salinha, ti na hora Deu uma sentada Bota, tira, tira, empurra, encaixa Mas a ser machuca Bota, tira, empurra, encaixa Mas a ser machuca Bota, tira, empurra, encaixa Mas a ser machuca Acha que é desse jeito, tu vai me enganar Essa tua cara de santa, você não vai me agradar Minha pegada é quente, conheço o varaz danada Na salinha, esse na hora, dá uma sentada Acha que é desse jeito, tu vai me enganar Essa tua cara de santa, você não vai me agradar Minha pegada é quente, conheço o varaz danada Na salinha, esse na hora, dá uma sentada Eu sou virgem amor, você pensa que eu já dei Te falei, não acredito, juro que eu nunca sentei Bota, tira e põe, encaixa mais a se machucar O tecladinho do colombito, hein? Música Tá do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer Porró, só é gostoso, com cheirinho de mulher Tá do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer Porró, só é gostoso, com cheirinho de mulher Quem não gosta, quem não quer Ah, 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 ah Quem não gosta, quem não quer Ah, 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 ah Fugatinho de mulher Bora minhas produções Bota pra lá, bota pra cá Bota pra lá, bota pra cá Danque Santo vai cantar E a moçada vai dançar E a moçada vai dançar Bota pra lá, bota pra cá Bota pra lá, bota pra cá Danque Santo vai cantar E a galera vai Ah, 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 ah Quem não gosta, quem não quer Ah, 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 ah Fugatinho de mulher Ah, 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 ah Quem não gosta, quem não quer Ah, 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 ah Fugatinho de mulher Secleito Santo, hein Bismarck Produções, hein É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo é o quê? Sobrancelha é o quê? A unha tá o quê? Marquinha tá o quê? Brota no bailão Por desespero do teu ex Brota no bailão Por desespero do teu ex Brota no bailão Por desespero do teu ex Se ele te trombar Vai se arrepender Se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessa Nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, a unha tá ok, marquinha tá ok Brota no bailão por desespero do teu ex Brota no bailão por desespero do teu ex Brota no bailão por desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais Cê Cleito, santo de banda, hein? Ele é o meu parceiro, o Cabiludo Minha patroa Renata, hein? A moça da boa do Curejo do Castanha Cê Cleito, santo de banda Música Música Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidei as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidei as meninas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou falar Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Preste atenção novinha no que eu vou Ô quica, 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 bate com a bunda no chão Quica, quica, quica na frente do paredão Ô quica, 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 bate com a bunda no chão Ô quica, quica, quica na frente do paredão Chegou fim de semana, eu vou ligar meu paredão Combinei as meninas pra quecar o rabetão Chegou fim de semana, eu vou ligar meu paredão Combinei as meninas pra quecar o rabetão Preste atenção, não vinha no que eu vou falar Preste atenção, não vinha no que eu vou dizer Preste atenção, não vinha no que eu vou falar Preste atenção, não vinha no que eu vou Quica, 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 bate com a bunda no chão Quica, quica, quica na frente do paredão Quica, 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 bate com a bunda no chão Quica, quica, quica na frente do paredão O quica, 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 bate com a bunda no chão O quica, 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 na frente do paredão O quica, 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 bate com a bunda no chão O quica, 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 na frente do paredão Música Meu parceiro Maurício, a moçada boa do Botafogo e o Sacambu, hein? Meu nome de Jato, Denis Meu parceiro, Emerson A moçada boa do Laguinho, hein? Meu nome de Boteco, Vip, hein? Meu patrão cabeludo, minha patroa é Renata, hein? Aí é moral E a moçada boa do Grêmio e do Castanho, hein? Meu parceiro Ney Meu parceiro Sila Meu parceiro Pita E a moçada boa do Parananzinho, hein? Já vinte e dois, a gente tá chegando, hein? Vem do Santo e manda Meu parceiro Rael Duarte Meu parceiro palhaço Curtindo o Flex Santo no canal Caraboca 2, hein? Em nome de Boteco, Vadaí, hein? Você é o melhor ponto no fim de semana Em nome de Fado, Diogo, hein? Meu parceiro Nunes Panasonic, diretamente de Manaus E o meu parceiro Renato Cunha Regasta aí, seu menino E a moçada boa do Dominguinho E a galera boa de bom, hein? E a dezesseis, cliente do Santo e manda, hein? Você faz um trabalho concluído, hein? Com Deus na frente E humildade sempre E o meu parceiro Renato Cunha E o meu parceiro Renato Cunha Fim de semana chegou E você não vai sextar Tá cumprindo a quarentena Só TV e celular Fim de semana chegou E você não vai sextar Tá cumprindo a quarentena Só TV e celular Tá com saudade Joga essa raba, né, minha filha? Tá com saudade Do copo na mão, né, minha filha? Tá com saudade Dos contatinhos, né, minha filha? Ela tá com saudade Taca, 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 taca Taca com vontade Taca, taca, taca Taca com vontade Taca, taca, taca Taca com vontade Taca, taca Taca, 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 taca Taca com vontade Ela tá com saudade Joga essa raba, né, minha filha? Ela tá com saudade Do copo na mão, né, minha filha? Ela tá com saudade Dos contatinhos, né, minha filha? Ela tá com saudade Tá com saudade Tá com saudade Fim de semana chegou E você não vai sextar Tá cumprindo a quarentena Só TV e celular Fim de semana chegou E você não vai sextar Tá cumprindo a quarentena Só TV e celular Tá com saudade Joga essa raba, né, minha filha? Tá com saudade Do copo na mão, né, minha filha? Ela tá com saudade Dos contatinhos, né, minha filha? Tá com saudade Taca, 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 taca Taca com vontade Ela tá com saudade Joga essa raba, né, minha filha? Ela tá com saudade Do copo na mão, né, minha filha? Ela tá com saudade Dos contatinhos, né, minha filha? Ela tá com saudade Tá com saudade Tá com saudade Vai, Murilo! Segue o Ego Santos e manda, hein! Taca, 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 taca Flamengo não é time, Flamengo é seleção Maracalotada a cada jogo do Mengão Viralizo na torcida, esse prazo que é fácil Eu vou te ensinar o Manual do Vapu Vapu, Vapu, Vapo, 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 Vapo Vou te ensinar o Manual do Vapu Vapu, Vapu, Vapo, 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 Vapo Flamengo não é time, Flamengo é seleção Maracalotada a cada jogo domingão Viralizo na torcida, esse passinho que é fácil Eu vou te ensinar o manual do Vapo Eu vou te ensinar o manual do Vapo Vapo, 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 Vapo Eu vou te ensinar o manual do Vapo Vapo, 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 Vapo É o parceiro Renato Tonconha Aí é moral, hein Hey! É só os quatro caras que a novinha se amarra É só os quatro caras que a novinha se amarra Jogador, empresário, artista e o dono da quebrada Então deixa ela, não deixa ela Deixa ela jogar a porrada, a bunda dela Então deixa ela, não deixa ela Deixa ela jogar a porrada, a bunda dela É só os quatro caras que a novinha se amarra É só os quatro caras que a novinha se amarra É só os quatro caras que a novinha se amarra Jogador, empresário, artista e o dono da quebrada E o dono da quebrada Então deixa ela, não deixa ela Deixa ela jogar a porrada, a bunda dela Então deixa ela, não deixa ela Deixa ela jogar a porrada, a bunda dela É só os quatro caras que a novinha se amarra É só os quatro caras que a novinha se amarra É só os quatro caras que a novinha se amarra Jogador, empresário, artista e o dono da quebrada E o dono da quebrada Já que teu amor te dispensou Já que eu tô sozinho faz um tempo E o destino nos aproximou Não vamos mais perder no tempo Já que teu amor te dispensou Já que eu tô sozinho faz um tempo E o destino nos aproximou Não vamos mais perder no tempo Eu tô solteiro e tu tá Então bora ficar Eu tô solteiro e tu tá Que vem Eu tô solteiro e tu tá Então bora ficar Eu tô solteiro e tu tá Eu tô solteiro e tu tá Eu tô solteiro e tu tá Então bora ficar Eu tô solteiro e tu tá Já que teu amor te dispensou Já que eu tô solteiro e tu tá Já que eu tô solteiro e tu tá Então bora ficar Eu tô solteiro e tu tá Que vem Eu tô solteiro e tu tá Então bora ficar Então bora ficar Eu tô solteiro e tu tá Então bora ficar Eu tô solteiro e tu tá Eu tô solteiro e tu tá Então bora ficar, eu tô solteiro e tu tá Vai, burininho! Que nome de viz, produções, hein? Secleito Santo, hein? Aquele jeitão! Ô, pegada boa! Um dia eu cheguei na festa Encontrei você com outra alguém Tava de vestido colado E eu ligado em você, meu bem Fiquei decepcionado Mas logo senti que ia passar Então naquela festa eu encontrei alguém Pra pôr em seu lugar Eu não te quero mais, não te quero mais Me deixa em paz, não te quero mais Procura outro rapaz, não te quero mais Me deixa em paz, não te quero mais Procura outro rapaz Ontem eu cheguei na festa Encontrei você com outra alguém Tava de vestido colado E eu ligado em você, meu bem Fiquei decepcionado Fiquei decepcionado Rapaz, tiranha E a amostra Era bom do dominguinho, hein? Que curte, Cleito Santo Vai, colombista Vai, amor Eu abri, boteco, vim, bem E o parceiro Camiluno Ei, na moral Se esse fosse bom, eu não tinha atual Ei, na moral Se esse fosse bom, eu não tinha atual Ei, na moral Se esse fosse bom, eu não tinha atual O mundão girou Dei a volta por cima O mundão girou Dei a volta por cima Senta novinha 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 Pra cima Ei, na moral, se esse fosse bom eu não tinha atual Ei, na moral, se esse fosse bom eu não tinha atual Ei, na moral, se esse fosse bom eu não tinha atual Um mudão girou, dei a volta por cima Senta novinha, senta novinha, senta novinha Derruba! Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patamar E quando ela dança, o povo se prepara Solta o cornetão que a novinha mexe a barba Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patamar E quando ela dança, o povo se prepara Solta o cornetão que a novinha mexe a barba Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patamar E quando ela dança, o povo se prepara Solta o cornetão que a novinha mexe a barba Você é Cleiton Santo e boda Cleiton Santo e papar e não Chegou na festa louca e não para de dançar Chegou na festa louca e não para de dançar Chegou na festa louca e não para de dançar Chegou na festa louca e não para de dançar Quer sentar então senta, mas não senta estressada Isso é sabotada, novinha safada Bufetada na tua raba Senta na minha vara, quica na minha vara Senta na minha vara, quica na minha vara Bufetada na tua raba Senta na minha vara, quica na minha vara Bufetada na tua raba Senta na minha vara, quica na minha vara Novinha safada, chateada Você tá porque, tudo que quiser eu posso te fazer Quer sentar então senta, mas não senta estressada Isso é sabotada, novinha safada Bufetada na tua raba Senta na minha vara, senta na minha vara Bufetada na tua raba Senta na minha vara, senta na minha vara Bufetada na tua raba Senta na minha vara, quica na minha vara Bufetada na tua raba Senta na minha vara Vai, gorilo! Viral de boteco, vivem! Meu parceiro, o caviloso, minha patroa, Renata A moçada boa do Curendo Castanha Toca essa no teu paredão! Fazer uma casa com um amigo meu Vou com o meu amor e você com o seu Fazer uma casa com um amigo meu Vou com o meu amor e você com o seu Mas meu amor levanta os braços Eu empurro a madeira Eu empurro a madeira Eu empurro a madeira Meu amor levanta os braços Eu empurro a madeira Eu empurro a madeira Eu empurro a madeira Pra quem tá dançando Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Pra quem tá sentado Vai rodar na madeira Vai rodar na madeira Vai rodar na madeira Até o tecladista Vai pegar minha madeira Vai pegar minha madeira Vai pegar minha madeira Pra quem é flamenguista Vai rodar na madeira Vai rodar na madeira Vai rodar na madeira Fazer uma casa com um amigo meu, vou com meu amor e você com seu Fazer uma casa com um amigo meu, vou com meu amor e você com seu Mas meu amor levanta os braços, que eu empurro a madeira Eu empurro a madeira, eu empurro a madeira Meu amor levanta os braços, que eu empurro a madeira Eu empurro a madeira, eu empurro a madeira Pra quem tá dançando, vai rodar na madeira Pra quem tá sentando, vai rodar na madeira Pra quem tá de boneco, vai rodar na madeira Pra quem tá de boneco, vai rodar na madeira